Ah, a noite, aí tem que ver os detalhes, né? A noite é incerteza, noite em si, eu estava andando de noite, estava dirigindo de noite, era de noite, a noite está ligada à incerteza, a momentos incertos, se o personagem for à noite. Mas, por exemplo, e como é que a noite não é à noite? Por exemplo, você chegou à noite em um campo e olhou as estrelas do céu e tinha onze estrelas no céu. Então, qual é o personagem principal do sonho? Qual é o personagem principal do sonho? Você tem que achar o personagem principal. Quando à noite é o personagem principal, é incerteza. Mas, nesse caso aí, qual é ou quem é o personagem principal desse sonho? Eu estava chegando em um campo e olhei à noite e tinha o céu estrelado. Qual é o personagem principal? O céu estrelado, a noite já não é o principal. Quem é que está me entendendo? Senhor, as estrelas. E as estrelas são pessoas. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver. Então, sonhar com noite, estrada à noite, caminho à noite, lugar escuro, pode estar ligado à incerteza se a noite for o personagem principal do sonho. Nesse caso das estrelas, ela não é o principal. O principal é as estrelas. Você tem que achar o personagem principal do sonho. Ok?